Obras que estão inacabadas e paralisadas em escolas públicas do Pará vão ser retomadas. No total, 492 obras vão ser reiniciadas. Estudantes de 119 municípios paraenses vão ser beneficiados. O anúncio faz parte do Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica lançado pelo governo federal. E tem uma novidade, nós vamos reajustar o preço dessas obras ao valor atual, prefeito. Ou seja, porque é impossível terminar uma creche, uma escola, com o valor de 3, 4, 5 anos atrás. A conclusão das escolas no Pará vai resultar em mais 124 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas, além de 193 escolas de ensino fundamental. Também estão previstas 10 obras de reforma e ampliação, 6 escolas de ensino profissionalizante e a construção de 159 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras. São 406 milhões de reais disponíveis do Ministério da Educação para que possamos retomar todas essas obras aqui do município e do estado do Pará. Iniciativas como esta certamente eram aguardadas por muito tempo. E é fundamental que nós possamos assegurar com que essa página seja virada da má gestão de recursos públicos ao longo da história da aplicação de recursos na educação. E é fundamental que nós possamos retomar todas essas obras que possamos retomar todas essas obras que possamos retomar todas essas obras.